Bom, pessoal, até agora, todas as vezes que a gente precisava de um post para ser adicionado, a gente estava fazendo isso de forma manual, não é? Mas imagina que você vai vender esse blog, ou você está fazendo para a sua equipe mesmo. Não é interessante ter um local onde a pessoa vai lá e de forma organizada entre com esse post, não é? Então a gente vai cuidar agora da parte administrativa. É uma página onde só você vai ter o link, não é? E mesmo que alguém descobrisse esse link, a gente depois vai colocar uma senha. Então só para você, administrador, ter acesso e poder postar no seu blog. Tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou lá na Bubble. Quando eu terminar esse vídeo, eu fecho esse tanto de aba que está nos atrapalhando, tá? E aqui eu vou em Create a New Page. Então, Add a New Page. O formato que ela vai ficar, como ela tem alguns campos de entrada, eu vou clonar da página Contato, tá? Porque lá já tem um monte de formulário pronto. Então eu vou chamar isso aqui de Administrativa. E eu vou clonar ela da Contato. Espera carregar um pouquinho. Isso pode demorar um pouco, né? Principalmente para ter fotos ali, tem muitos detalhes. E agora, ó, estou na Administrativa. Essa eu vou deixar bem mais clean, tá? Primeiro eu vou deletar isso aqui e vou colocar área restrita ao administrador. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, vou colocar isso aqui centralizado. Vou subir todas essas informações, não é? Mas na verdade, ó, isso aqui eu já vou mandar embora. Não precisa, já que é uma área que só você entra, você não vai querer se cadastrar, não é? Isso aí é aumentar a dificuldade aqui das coisas a fazer. Isso tudo aqui, ó, eu já vou centralizar. Tá? Aí no próximo vídeo eu vou cuidar aqui dos formulários, não é? As informações que ele tem que entrar. Ah, é título, é a categoria do post, é o texto, é a imagem. E aí o botão de publicar esse post, certinho? Então vamos lá.